Fala gurizada, sim, estou aqui em Porto Alegre ainda, hoje é o último dia de ensaios com o Humberto, foi do caralho esse tempo que a gente ensaiou, eu estou louco para começar essa torneia, estou muito feliz de tocar guitarra de novo, quem sabe eu consiga fazer mais algum videozinho hoje de ensaio para matar a curiosidade de alguns, amanhã eu gravo lá no estúdio de o Mariano Amarelo do Duca, gravo as minhas guitarras para o disco dele e a gente já faz algumas fotos de divulgação que vão sair para essa turnê, claro que amanhã eu vou fazer vídeos de live, vou fazer até mais vídeos porque é gravando, aí é bem mais legal do que saímos, fiquem ligados e não se esqueçam de se inscrever no meu canal do YouTube que é youtube.com.br estebanoficial que já saiu o vídeo de Manaus, daqui a pouco sai o vídeo do planeta e depois a gente vai continuar mandando vídeos dos shows e das peripécias que eu aprontei durante a semana, valeu, até daqui a pouco.